Podia estar um pouquinho mais alta, né? Mas acho que fez o certo, porque ele bate no contrapé do goleiro, né? E agora a gente já está vendo o clássico, que levou a multidão ao Mineirão. É, no primeiro lance do jogo a gente vai ter essa oportunidade com o Edenilson tocando para trás ali, e depois já vem o lance do gol. O América distraído, desconectado, né? Não pode. Olha só, gente, como é que deixa o cara andar esse tanto e cruzar? Filipão mudou a forma de utilizar o Pavão, colocou ele pelo lado esquerdo, que pode ser muito interessante quando a gente tiver um time organizado, não é a questão do time atual, próximo do Aranha com o Igor Gomes encostando por ali. É, e faltou marcação do lado direito, mais uma vez do lado do Marcinho, perdido em campo, desconectado com o jogo, distraído, e aí nós vamos ver o próximo lance que ele dá de bandeja para o Hulk fazer o segundo gol. Outra mudança que acontece no Atlético é utilizar o Zaratio mais aberto pela direita, o Filipão já tinha sinalizado isso na primeira coletiva dele. E eu não gostei da saída do Breno, que não estava mal, apesar de estar jogando do lado errado dele. Infelizmente, como vem acontecendo há algum tempo, mesmo tendo futebol, o Atlético opta por entregar a bola para o adversário, por baixar as linhas. Entregar a bola, você está falando nem desse lance ainda, não. Quem que entregou a bola? Pelo amor de Deus, Marcinho! Foi um erro defensivo. O que eu reclamo do Atlético é não ficar com a bola nos pés, mesmo tendo qualidade para fazê-lo. Ele faz por comportamento crônico. Eu lembro de um treinador que eu conversei do Atlético, eu reclamei disso no time dele, ele falou, Fael, eu dou uma instrução para o time e o time faz outra coisa em campo. Agora o Marcinho precisa estar mais atento, e eu venho falando isso aqui há cinco jogos. Ele está andando em campo. Ô Marcinho, você ganha tão bem para ver isso. Escala direitinho, que o América sai dessa situação. E aí uma boa jogada do Avelar, e aí ele perde um gol feito, né? O Gêemerson teve uma partida muito ruim, tem acontecido em algumas situações. Eu venho cravando aqui que o Filipão fará algumas mudanças no time e eu acho que nessa semana, se tivesse todas as peças à disposição, a gente já teria muita mudança contra o Corinthians. E aí, mais uma vez, o goleiro do Atlético salvando o time, né? É, o Everson faz boas defesas, fez um em um escanteio, teve um outro lance também, que ele consegue uma boa defesa, mas de um modo geral, defensivamente, como dá espaço para o adversário, como deixa carregar a bola, como deixa pensar. É, e agora eu vou te falar, a gente tem que tirar o chapéu aqui para o Martinez, que jogou muito, foi um leão dentro de campo, junto com outros jogadores aí que batalharam como o Avelar, né? O América, realmente, ontem teve alguns jogadores que fizeram jus à camisa que veste. Olha o tempo. A gente já está no horário do alerta e está chegando o Thiago Reis, que também pode comentar com a gente aí. Cheguei na hora certa, cheguei. Chora, paiozinho sofrido, chora, paiozinho sofrido. Ó, Toledo, como é que o Mastriani reserva, Toledo? Eu aguento te falar, o Mancini dá sorte até nisso, porque ele não colocaria o Mastriani cedo, ele ia colocar no finalzinho. O Aloysio machucou. E até a contusão do Aloysio ajudou o Mancini e a gente ontem. E a bola aérea que vem sendo o problema do Atlético durante toda a temporada, que o Filipão falou numa primeira coletiva que ia corrigir, ontem ele falou que é algo normal do futebol. Esse discurso ainda aceitava, Filipão. Mas tem que dar o mérito ao Mancini, viu? Toledo, ele mexeu bem, a entrada do varanda matou o Atlético no segundo tempo. Mas agora por que ele não faz isso no primeiro? Ele começou com o Felipe Azevedo numa ponta, que não é ponta, e o outro meia. Então o time ficou muito recuado. Se você entra com o Felipe Azevedo, você tem que pôr um ponto. A América e o Atlético tem coisa que só acontece com a América. O Zarate errou o chute e fez um golaço. Aí é uma entregada. O Patrick, o seu banco de reservas machuca o Iorra. Aí sai o Paulinho, o seu banco de reservas te oferece Patrick, Edenilson e Vargas, que custam muito e entregam pouco. Aí você entende o galo no meio da tabela, eliminado da Copa do Brasil. Tirar o chapéu para o Lucas Cal também, nesse cruzamento. Jogou bola, Benítez jogou bem. E a prieta do Mastriani, rapaz? Meteu um gol de letra no clássico. É para humilhar. Eu estou chateado hoje porque nós estamos humilhando o Atlético. Faelzinho. Humilhei o Atlético do programa. Faelzinho, Faelzinho, Faelzinho. Benúltimo no campeonato brasileiro. Faelzinho, sofrido, ingrato. Torcida do Atlético, ingrato. Everson salvou o Atlético de ser goleado.